Você foi muito fofa, pode falar. Eu dava um berro já, que o meu berro tem outro significado. Porra, vamos gravar! Brincadeira. Olha só, estamos com ela que é super meiga, né? Gente, isso aqui foi brincadeira, até brincadeira com todo mundo aqui. Para gravar um Dicas de Amor, vamos colocar a vinheta. Expõe muito coração, por favor. Começamos mais um Dicas de Amor. Estamos no quintal da sala da Ana Hickman. Agora ele acabou de dar um baita upgrade para a sala da Ana Hickman. Porque, cara, se minha casa, se meu quintal dentro da sala fosse desse jeito, do jardim interno ia ser o máximo. Ah, eu adoro que ela tenta modificar as coisas para parecer que não é. Ela chegou até a falar que aqui é o lobby do prédio delas. Mas, beleza. Olha, qual que foi a ideia? Nós somos perfis completamente diferentes. Apesar de ter tantas semelhanças, nossas madeixas loiras. Olho claro. O sucesso, olho claro. Os dois trabalhos não comodam. Eu falei assim, pô, você é casada, você é mais velha, você vai ter um ponto de vista completamente diferente para a gente fazer o Dicas de Amor. Então, sempre... Eu quero ver como é que eu vou poder ajudar, porque eu estou prestes a fazer bodas de prata. Então, você vai ver como você vai ajudar. A gente vai começar agora, a gente recebeu os e-mails e eu vou ler os casos e a gente vai tirar as dúvidas. Oi, Léo. Oi, Ana. Estou começando a criar algum tipo de sentimento por um garoto que, além de ser meu colega de escola, frequenta o mesmo grupo que eu não sei como expressar meus sentimentos porque sou tímida e só ficamos trocando olhares. Me ajuda, não sei como chegar nele. Primeiro, Isabela, você já tem uma grande vantagem que ele está trocando olhares com você. Significa que ele também é tímido e também está afim de você. Existe uma probabilidade. É, segundo sua perspectiva. Às vezes, ele olhou para você um dia porque te achou estranha e você está iludida aí. Pode acontecer isso também, mas deixa eu contar uma experiência minha de vida que aconteceu com uma pessoa que também era muito tímida com um relacionamento e um dia tomou coragem, grudou um cara na parede, deu um beijo e está casado com ele até hoje. Eu fiz isso. Se ela tiver a oportunidade, está com um beijo. Mas tanto para o lado do homem quanto da mulher, tipo assim, um homem pegar uma mulher, grudar ela na parede e beijar ela, eu acho que é algo um pouco abusivo. Não, você não precisa chegar também no meio da sala de aula e falar assim Vem cá, pá, moleque. Não, não é isso. Veja bem. Vamos deixar mais bonitinho. Manda uma nude sem querer. Não faça isso. Pode dar problema. É, pode. Você já manda nudes? Não, não costumo mandar. Olha nos meus olhos, Léo. Não, manda umas fotos. Ele não olha nos meus olhos. Você já mandou nude. Eu mando umas fotos sensuais, mas nude eu acho, assim, tem no meu pinto e no meu rosto. Eu acho que é um negócio que eu posso confiar muito na pessoa, mas a gente não tem a segurança das informações. Pode circular. Mas até foto sensualizando, você não tem medo? Não. Quando eu mando uma foto, eu falo assim, ó, se essa foto vazar, eu vou ficar bem na fita. Porque tem que estar bonitão. Se vazar... Então ele quer que a foto vaze. Não, não quero. Mas considerando a possibilidade de vazar, tem que ser algo positivo. Eu acho que essa menina, se ela tiver essa oportunidade, tiver numa baladinha, numa festinha, num momento mais relax, ela não pode ter vergonha e tem que se aproximar. Se tiver a oportunidade, dá um beijo nele. Eu gosto muito de quebrar o gelo, assim, quando você tem essa sensação com a pessoa, você fala, e aí, quando é que a gente vai dar uns beijos? Você quebra todo o clima e a pessoa, assim, fica... E ela tem que falar. Ou ela dá uma resposta definitiva, ou ela vai fugir. Mas eu acho que é disso que ela tem um pouco de medo, será? Eu acho que a gente não pode ter medo do não. Não, a gente já tem. Você tem que buscar o sim. É, exatamente. Oi, Léo e Ana. Minha pergunta é, fiquei com uma menina no passado e passamos um bom tempo juntos. Começamos a ficar em setembro, só que praticamente tínhamos um relacionamento aberto. Não, setembro do ano passado. Ah. Só que praticamente tínhamos um relacionamento aberto e ela acabou gostando de mim e queria ter algo a mais que eu não queria. A última vez que a gente se viu foi em janeiro e sinto saudade dela. Acho que acabei gostando dela e não percebi. Me ajuda com uma dica para conquistá-la novamente. Liga pra ela. Olha, exato. Isso que você me escreveu aqui, se você falar pra ela, certamente eu acho ligar espetacular. Até porque na era do WhatsApp, quando você liga pra alguém, quer dizer que a pessoa é muito importante. E você pega a pessoa no calor da emoção, assim. Não é que ela lê a mensagem, raciocina a mensagem, responde. Você já manda o papo. E aí, TataTal, eu gostei de você, eu queria te ver. E ela já vai... E aí você desenrola. Eu gostei do gritinho. Mas você quer ser mais profundo ainda, vai procurar ela pessoalmente. Não, mas aí pode ser meio freak, assim. Freaky? É. Bater na casa dela? É, total. Ah, se os dois já tiveram relacionamento, não. Se uma menina que eu fiquei a última vez em janeiro bater na porta da minha casa... Eu tô falando do menino. Do menino. É romântico. Pior ainda, porque... Do flores? Mulheres se sentem amedrontadas, Jô. Se você chegar com flores na casa dela, bem arrumado, bem perfumado, você pode ter certeza... Isso é um jeito antigo de galantear, viu? Ela vai te achar um tonto e vai contar vantagem com essa atitude. Ela vai falar... Ela vai achar muito fofo. Liga, liga que o termo é mais fácil. E eu com certeza ia pedir pra você entrar pra gente conversar. É, então... Se ela disse, vai lá. Leva a flor e camisinha. Que vai entrar pra conversar e ó... Essa parte é importante também, mas eu acho que não vai rolar nesse primeiro momento. Oi, produção. Não me identifica, porfa, OBG. Vou direto ao ponto. Tô saindo com o boy. Conheço ele tem umas três semanas. Ele vai pra Europa daqui dois meses, vai ficar um ano lá. Tenho 19 e ele 20. Sou virgem e ele não. Tô com fogo no rabo. Porém, medo de confiar e ele não ser confiável. Vai que uma hora eu falo pra ele e ele não para. Mas eu quero muito. Devo transar ou não? Sim. Você tem 19 anos já. Se você tá com esse sentimento de que... Ela tá com medo, mas ela quer. Assim, o medo pra uma primeira coisa é normal, mas se você tem vontade, eu sugiro que você faça, porque você já tá com 19 anos, eu acho que você precisa vivenciar isso, você já esperou demais. Se ela tá com vontade, faça. Se tá com medo, não faça. Tá com medo de ele te dar um toque e nunca mais olhar pra sua cara, provavelmente isso vai acontecer. É, porque a primeira vez tem que ser algo especial. Pode ser especial, não significa que tem que ser um relacionamento pra sempre, mas você tem que transformar aquilo numa coisa especial. É, essa é a grande verdade. Não precisa ser especial. Você pode pegar um cara desconhecido na rua e ele fala, tá bom, eu vou tirar sua virgindade, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. O cara vai, acompanha, tem uma noite especial e depois vocês nunca mais falam. O importante é ser especial. Tem que ser especial. Não que o especial signifique que vire o homem da sua vida. Não, mas tem que ser especial. Até porque, poxa, você vai ficar traumatizada com a sua primeira vez, aí é foda. Ó, se você quer saber se você vai sair com ele e chegar nos finalmentes, só se você quiser. Exato. Não faça nada que você não quer, que você não esteja pronta naquele momento. Eu me apaixonei por um menino no ano passado e desde então estamos enrolados. Eu achava que estava dando tudo certo, que era verdadeiro por ser tão difícil de ser conquistado. Eu acredito que o que tivemos foi de verdade, mas eu brigava muito com ele por paranoias. E essa semana ele disse que não estava se encaixando e depois pediu um tempo, mas ele não põe um ponto final. Eu sou apaixonada por ele e estou sofrendo demais. Não como, não durmo e tenho crises de ansiedade. Tenho esperança que ele volte. O que tínhamos era forte e diferente. Os nossos assuntos eram profundos, os nossos encontros perfeitos e com muito sentimento de ambas as partes. E ele me provou isso diversas vezes. Mas talvez ele tenha sentido muita pressão vindo de mim, da minha mãe e das amizades que temos em comum. E ele disse não saber se estava pronto para algo mais sério. Vocês acham que ele pode voltar depois desse tempo? Eu não procuro ou corro atrás dele. Estou tentando fazer com que ele sinta a minha falta. Tadinha, ele é galinha. Assim. Ele é galinha, passo rodo e você só mais uma da lista dele. Desculpa a sinceridade, mas esse tipo de depoimento assim, eu já escutei de algumas amigas. Ele é batata, devia existir um radar. Assim como tem aplicativo da vida para ajudar em um monte de coisa. Tipo assim, detector de galinha. Calma. Calma? Eu vou entrar como mediador nessa história. Você entrou acabando com ele. Mas ele é um galinha. Pelo que ela falou, existe uma coisa que você não consegue maquiar, você não consegue fingir, você não consegue interpretar, fingir ser, que é a energia, a conexão. Pelo que ela escreveu, eles têm uma conexão muito forte. Entre quatro paredes todo mundo tem conexão. Não, não. Ela foi de papos profundos e tudo mais, conexão foi diferente. E talvez exista uma pressão muito forte nele por parte dela, porque a mulher... Ele é galinha. Não é galinha. Às vezes ele quer viver a vida na fase que ele está. No meu tempo, na minha época, gente, uma coisa simples. Cara é galinha, ele já sumiu. Não é que ele é galinha, é muito pejorativo. Ele preza pela liberdade. Ele quer pegar geral, ele pega um monte, tem uma lista grande. Ele vai pro Tinder, sei lá. Mas o amor que ele sente por você... Ele não ama. Por que não? Ele pode gostar de ficar com ela, mas amar não ama. Mas você não pode relacionar o amor à monogamia. São coisas completamente diferentes. Tem certeza? Absoluta. A monogamia, na verdade... O que é amor pra você? O que é amor nos dias de hoje pra um jovem? Não, isso é uma pergunta muito complexa sobre o que é o amor. Mas considerando o que você já considera o amor, você não pode atrelar o amor diretamente à monogamia. Existem pessoas que se amam muito e que nem se casaram. Casaram com pessoas diferentes e se amam... Mas eles se chamam amigos. Não, às vezes tem um amor que dentro da monogamia não daria certo, por diversos motivos. Eu jamais teria um relacionamento aberto. Então, um relacionamento é uma coisa, agora o amor é outra. Você pode ter um amor muito forte com uma pessoa que tem um relacionamento aberto. O que me entristece, e que eu vejo as pessoas sofrerem muito, é você apoiar o amor sob a monogamia. Se a monogamia não tá dando certo... Então você é galinha também? Não, eu sou livre. Então por isso que você não namora? Sim. Pronto, tá tudo bem. Mas nessa fase da minha vida, onde eu prezo pela minha liberdade. Mas não que eu... Tá tudo certo? Mas eu acho que é muito claro isso, tá tudo bem? Mas não que eu não tenha amado de verdade profundamente todas as pessoas das quais eu me envolvi dos meus 15 anos até hoje. Que foram muito poucas as que eu me envolvi de verdade. Mas eu senti um amor grande e nem todas elas eu quis namorar. Tudo bem, são formas de ver o amor diferente. E aí você... No caso dessa menina, esse cara não ama ela de verdade. Por quê? Quando você ama de verdade, você é capaz de tudo por uma pessoa. Você consegue se entregar, você se torna o melhor amigo dela, você cria uns vínculos, você constrói uma história. E é que eu acho que a parte da monogamia é realmente de você se entregar pra aquela pessoa. Mas aí existe o amor próprio também, que pode entrar diretamente em conflito com o amor que você sente pela pessoa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você pode ter, amar a sua liberdade, enxergar isso dentro de você como algo tão importante e valioso, que você não gostaria de abrir mão disso pra entrar num relacionamento monogâmico. Então é muito difícil você ter um relacionamento duradouro, a não ser que a outra pessoa que você encontre pense da mesma forma. Aí tá tudo certo também, porque as duas pessoas precisam pensar da mesma forma pra que aquilo funcione. Mas então, aí a gente não pode contestar o amor, a gente pode contestar a monogamia nesse caso. Falar que ele é galinha, que ele não ama, eu acho que é uma precipitação. Eu duvido se você perguntar pra ele assim, tete a tete, ele fala assim, ah, a pessoa quer não pegar mesmo. Mas se ele preza pela liberdade dele e ele tá aí, ele não quer namorar e ele te ama verdadeiramente, aí você pode investir nesse amor, quem sabe um dia ele evolui, se encaixa nesse formato monogâmico que a sociedade tanto prega. Eu acho que a questão é o respeito e jogo aberto. É, a transparência. Transparência. A partir do momento que você tem transparência em tudo aquilo que você faz, você consegue levar um relacionamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu jamais conseguiria ter outra pessoa junto comigo sabendo que ela se relaciona com outras. Foi por isso que eu trouxe a Ana aqui. Quando todo mundo pensa do mesmo jeito... Aí a vida fica chata. Não, quando todo mundo pensa igual, se você tá pensando errado, tá todo mundo pensando errado. Aí quando duas pessoas pensam de maneiras diferentes, a gente traz tudo e a gente reflete, exerce a reflexão e a gente chega aqui ao fim desse quadro ultramente reflexivo pra você. Muito romântico, muito fofinho. Gostei. É bom. Muito legal que as pessoas se abrem com você. Muito legal, muito legal mesmo. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. Eu gravei um vídeo com a Ana também, que está youtuber. Eu tô aprendendo, gente. Aliás, aprendendo junto com o Léo e com tantas outras pessoas maravilhosas que estão nesse mundo virtual. Eu venho da televisão, entrei no mundo da internet pelas redes oficiais e um pouco mais de um ano eu tô no YouTube. E curtindo muito. E essa parceria foi muito legal, adorei gravar com ela. Obrigada. E obrigado a todos que participaram. Um beijo pra vocês e tchau. Obrigada, boa. Foi bom, foi. Desculpa, esse cara é galinha que tá pegando a menina.